Bem, vocês viram esse vídeo que eu postei do Nubank aí, onde vocês podem observar aí a musiquinha, na verdade não tinha o som, mas ela estava cantando a musiquinha aí dos cinquentinha reais. Nubank postou isso nas redes sociais, postou esse vídeo aí, trazendo essa ilustração daquela musiquinha famosa, toma aí os seus cinquenta reais, né? E aí você vê no filme que ela vai e encontra nessa casa duas pessoas num motel e acaba que na hora de abrir carteira não tem cinquenta reais. Aí vem a sacada, olha, se tivesse o cartão do Nubank, você pagaria com o Pix ou com o cartão do Nubank, baseado a música que fala dos cinquenta reais. Só que acontece também que duas semanas pra cá, a explosão de clientes reclamando, mandando e-mail embaixo dos vídeos do canal, são mais de mil mensagens por dia embaixo dos vídeos que nós respondemos, e o pessoal reclamando que foi aprovado com cinquenta reais. Porém, de quando isso começou, já tivemos uma live, tivemos vários vídeos falando desse assunto, quando em dois mil e dezoito houve o teste do Nubank pra provar esses cinquenta reais, foi um piloto que a gente achou que não daria certo e acabou que dando certo, que hoje o Nubank aprova literalmente as pessoas por cinquenta reais. E acabou virando até meme, né, na internet, o pessoal brincando, em Twitter, nas redes sociais, o pessoal coloca uma nota de cinquenta reais e o cartão do Nubank junto pra poder fazer a sua ilustração do cartão e por aí vai. Olha, gente, o cartão do Nubank, você vai abrir uma conta digital, vocês conhecem o Nubank, é uma conta, tem mais de trinta e três milhões de clientes na base, né? Ele é uma conta digital de graça, não paga nada, o cartão é totalmente grátis também, você não paga nada por isso. No entanto, é um cartão que, quando aprova, está aprovando com limite baixo. Raro um cliente ser aprovado com limite alto ou um limite de acordo com o seu perfil. Olha, eu chuto a dizer que um cliente que ganha dez, quinze, vinte mil reais, abriu uma conta no Nubank, não pega limite vantajoso, mas de jeito nenhum hoje. Antes, quando começou, sim, mas hoje é raro se isso acontecer. E olha, aqui no canal eu não vejo já faz meses, talvez anos, um cliente falar que foi aprovado com quinze mil no Nubank. Raro que eu não vejo isso, raro. Agora, o cinquentinha, realmente, ele está demais. E aí o pessoal falando, Leandro, fala isso, fala isso, mas eu já estou cansado de falar tanto desse cartão de cinquenta reais que chega um ponto que eu não quero mais gravar vídeo do Nubank de cinquenta reais, né? Só que aí aconteceu, fizeram esse vídeo. Aí fizeram aquele vídeo da pegadinha do malandro lá, que eu também falei aqui na live, das portas dos desesperados, né? Atacando as instituições e tal. E agora o Nubank faz esse vídeo brincando aí e tal com o cinquentinha, que se a pessoa tivesse o cartão do Nubank ou o Pix lá na hora, fazia o TED por cinquenta reais para pagar aquela situação do vídeo, né? Que é esse vídeo que vocês estão vendo aí na tela, né? Bem, o que a gente pode falar sobre isso? Depois que o Nubank entrou em consenso aí com o Cadastro Positivo, começou a aprovar muitas pessoas. Também já falei aqui no canal esse assunto, né? O Nubank, ele tinha uma régua muito alta, então, ou seja, eram milhares de pessoas sendo reprovadas instantaneamente na sua análise, e ainda é assim. No entanto, quando eles fecharam uma parceria com o Cadastro Positivo, as coisas mudaram de figura. O Nubank pôde, através do Cadastro Positivo, liberar mais clientes. O Cadastro Positivo foi a porta principal para que o Nubank fizesse isso que eles estão fazendo hoje, aprovar em massa clientes na abertura da conta. Ou seja, eu abro, peço o cartão, sou aprovado com cinquenta reais. Cinquenta reais, cem reais, duzentos reais, trezentos reais, é os limites mais fortes que o Nubank vem aprovando. Quando um dos clientes aprova quinhentão, seiscentos reais, setecentos reais, sinta-se privilegiados. Sinta-se privilegiados, porque o normal que vem acontecendo aqui é cinquentinha, duzentão e trezentão. Esses são os limites chaves que o Nubank vem aprovando. Ontem eu respondi um dos inscritos que falou assim, Leandro, o Nubank me aprovou em janeiro do ano passado quatrocentos reais. Já faz praticamente um ano. Nunca mais alterou. E eu uso toda vez o limite. E eu só tenho este cartão do Nubank. O que eu faço? Aí, na pergunta que ele me fez, eu respondi pra ele. se você ganhou quatrocentos reais, você não tinha cartão nenhum e você usa a conta do Nubank como principal e o Nubank não te dá limite, alguma coisa tem. E aí, ele me perguntou, mas, será que tem alguma coisa a ver com o meu passado? Quando ele falou isso, eu perguntei pra ele assim, o seu passado, no seu passado, você devia para as instituições financeiras? Você teve muitas consultas? Muitas negativações? Aí ele falou assim, sim, eu deixei caducar toda a minha dívida. Ou seja, o cara não pagou conta nenhuma. O cara ficou devendo pra todo mundo e quer que o Nubank libera mais limite. Você teve sorte do Nubank te liberar quatrocentos reais ainda. Sorte. Tem nada a ver com score não, meu amigo. Aí você pode dizer que é sorte divina. Porque, se o Nubank foi a única instituição que te aprovou quatrocentos reais e ninguém mais vai te aprovar ou ninguém quer te aprovar, trabalhe o Nubank e olhe, não pise na bola. Porque se você pisar na bola com o Nubank, você perde esse cartão também. Então, a sua chance é não pise na bola. Não paga atrasado, só compra se puder pagar. Porque se comprar e não pagar, você vai perder até o Nubank. Foi isso que eu falei pra ele, sabe? Então, assim, o Nubank ele te aprova cinquentinha, cenzinho, duzentinho, trezentinho, quatrocentinho. Trabalha a conta. Se você realmente usa o Nubank como principal, é um cartão que você gosta, é uma conta que te dá serviços financeiros bons, você reconhece o Nubank como uma conta principal, cara, trabalha aí. Agora, lembre-se, o Nubank ele olha o positivo, o Nubank ele olha o cadastro positivo, então, se você tem o cadastro positivo e você foi aprovado no cartão do Nubank, foi baseado ao que você fez e ao que você faz, ou seja, o Nubank ele pegou informações positivas sobre você e pegou as negativas, só que as negativas são menores que as suas positivas, então a sua análise positiva é melhor que a negativa, por isso que você foi aprovado e baseado ao apoio que o Nubank tem, essa união ao cadastro positivo fez com que você tivesse aprovação do cartão. Ah, eu não tenho cadastro positivo e fui aprovado no Nubank, baseado ao seu score, então o Nubank desde sempre o score foi o principal do Nubank, mas os serviços financeiros que ele usa através de ferramentas de mercado, e quem tem o positivo, logicamente, tem uma chance maior do Nubank conhecer você melhor, tá? Então é isso que vem acontecendo com o Nubank. E essa explosão de pessoas sendo aprovadas nos R$50, foi logicamente baseado nessa situação do positivo, então as pessoas que tiveram aí o R$50 aprovado pelo Nubank teve o R$50 aprovado baseado ao comportamento, ou seja, o Nubank achou que pra você valeria a pena testar essa aprovação de R$50, e assim você usa o cartão do Nubank, paga direitinho, não deixa atrasar, use consciente o cartão, porque usar de forma irregular o Nubank também não vai te dar força nenhuma depois, então é importante que você use consciente esse cartão do Nubank, de forma que você tenha ciência do que você está fazendo. Usar o cartão do Nubank de forma consciente pode trazer pra você também frutos lá na frente. usar a conta do Nubank principal também pode trazer frutos pra você lá na frente. É importantíssimo que você tenha essa noção. Usar o cartão consciente, agora, ah, eu vou usar o cartão 100%, 50, e vou colocar mais 100%, mais 200%, pra ver se o Nubank me aprova. Você pode fazer isso. Se o Nubank achar que você está fazendo isso é porque você realmente precisa de limite e ele reconhecer isso, você terá mais limite. Se ele perceber que isso daí é uma tentativa de poder aumentar limite sem você precisar, ele pode também perceber isso. Então, vai depender muito do seu perfil. Música Música Legenda por Sônia Ruberti